Olá, irmãos e irmãs, nós estamos iniciando mais um programa, uma palavra para o seu dia, hoje é quarta-feira e queremos pedir a intercessão de São José para que nós possamos sempre administrar bem a nossa vida, a nossa casa e a nossa família. Por isso quero que você reze comigo, São José Providenciai. E no comentário do vídeo você coloca o que você gostaria que São José providenciasse para a sua vida. Alguma coisa particular, a nível social, comunitário, coloque o seu pedido de oração e vamos juntos rezar uns pelos outros. Convido você a pegar a sua Bíblia e hoje nós vamos meditar o Evangelho de João, capítulo 6, versículos 35 ao 40. O texto diz assim Jesus lhes disse Eu sou o pão da vida Quem vem a mim não terá mais fome E quem crê em mim nunca mais terá sede Contudo Eu vos disse que me vistes, mas não credes Todo aquele que o Pai me dá virá a mim E quem vem a mim eu não lançarei fora Porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade Mas a vontade daquele que me enviou E esta é a vontade daquele que me enviou Que eu não perca nenhum daqueles que ele me deu Mas os ressuscite no último dia Esta é a vontade do meu Pai Quem viu o Filho e nele crê Tenha a vida eterna E eu o ressuscitarei no último dia Palavra da salvação Glória a vós, Senhor Vamos juntos meditar a palavra deste dia Meus irmãos e minhas irmãs O texto de ontem e de hoje Faz parte do mesmo contexto Falando do pão verdadeiro Esse pão que vem do céu Jesus Cristo E é muito importante nós entendermos E assimilarmos Porque se nós assimilarmos este texto A nossa vida vai ter uma mudança muito grande Entender que Jesus é este que vem Para nos libertar de todo pecado E para criar este elo Esta aliança com Deus Se nós compreendermos isso Muitas coisas serão diferentes na nossa vida E é por isso que a igreja Sabiamente separa este texto Este pequeno texto Do versículo 30 ao versículo 40 Ele separa em duas partes Para que a gente possa meditar Com calma, com carinho Então se você quer retomar O evangelho de ontem Medite o evangelho de ontem novamente E aí a sequência do texto O evangelho de hoje Tá legal? E o evangelista Vai nos falar Que Jesus é o pão da vida E Jesus se coloca Diante desta situação Dizendo Quem vem a mim não terá mais fome E quem crê em mim nunca mais terá sede Mas ao mesmo tempo que Jesus fala isso Ele situa todos aqueles que estão ouvindo Porque ele diz assim Contudo Veja bem Eu vos disse que me vistes Mas não credes De nada adianta dizer Bom Eu sei que a palavra De Deus Está aqui A Bíblia contém a palavra de Deus Eu faço a minha oração Eu vou na missa Mas se isso não surtir um efeito É como se eu não estivesse crendo São Tiago diz A fé sem obra Se é morta Se eu digo Olha eu tenho fé Mas eu não demonstro Pelas obras Pela minha vida Então tanto faz Ela não existe Ela é morta Somente Vamos saber Se nós amamos a Deus Se nós queremos estar com Ele Se nós deixamos que Ele transforme A nossa vida Caso contrário É aquilo que Jesus está dizendo Contudo Eu vos disse que me vistes Mas não credes E continua Todo aquele que o Pai me dá Virá a mim E quem vem a mim Eu não lançarei fora É como uma responsabilidade É a missão de Jesus Olha você vai lá E você vai cuidar Daqueles que são meus Mas para que nós possamos Nos tornar de Jesus Nós devemos Querer estar com Ele E querer estar com Ele É fazer as mesmas obras Que Ele faz É uma questão de assimilação É uma questão de Aderência Aderir Quando nós aderimos Ao ensinamento De Jesus Cristo Quando nós assimilamos Para a nossa vida Aquilo que Ele quer de nós Então sim É como que uma porta Que se abre Para um novo caminho Caso contrário Nós ficamos aprisionados Nos nossos próprios pecados Nos nossos próprios erros Então nós precisamos Nos colocar Diante de Deus Numa postura De quem quer Trilhar um caminho Com Ele E assim E assim Estando com Ele Nós Nos alimentaremos Do verdadeiro Pão do céu Esta é a vontade Daquele Que me enviou Esta é a vontade De Deus Preste atenção Por isso é tão importante Nós assimilarmos Entendermos este texto Esta é a vontade Daquele que me enviou Que eu não perca Nenhum Daqueles que Ele me deu Ou seja Deus não quer Que ninguém Seja condenado A condenação A condenação Parte Da escolha De cada um Não da parte De Deus Todos os seres humanos Foram criados A imagem E semelhança De Deus Se nós somos Criados A imagem E semelhança De Deus Nós somos criados Pelo amor Então não pode Não pode haver Contradição Uma hora eu amo Outra hora eu não amo Deus ama E ama sempre E ama Inclusive Nas nossas limitações Mas nós devemos Reconhecer Que nós temos As limitações E devemos O superar Diante Destas limitações E aí Estes são entregues Para Jesus E Jesus Vai nos cuidando Que nenhum Se perca Nenhum Se perca E o texto Vai dizer De novo Olha Repete Pela segunda vez Esta é a vontade Do meu pai Quem vê o filho E nele crê Tenha a vida Eterna Tudo aquilo Que nós buscamos Aqui Na nossa vida Terrena Nós Temos sempre Em vista As realidades Do céu Então tudo Que nós fazemos Aqui Não é para Permanecer Aqui Mas é para Que nós possamos Um dia Nos reencontrar No céu Nos reencontrar Com Deus Pense um pouco Nisso Sobre isto Faça a sua oração Leia com calma Novamente o texto Coloque o seu comentário Aqui nesse vídeo No Youtube E vamos rezar juntos Evangelizar É preciso O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? É preciso